A evolução dessa inteligência artificial que cria vídeo pode acabar com a Rede Globo no futuro. Mas será? Claro que sim! Porque você segue o Johnny Lan. Ainda não? Então me segue aí! Com essa inteligência artificial você consegue criar vídeos a partir de imagens. Você pode, com o prompt, criar um vídeo. E o mais impressionante, e aí é que tá a evolução da inteligência artificial, pra você entender, é que agora, quando você digita o prompt de comando, ou seja, a ordem de como vai ser esse vídeo, ele atualiza na hora, em tempo real. Enquanto você tá digitando, ele tá modificando, por exemplo, essa moça. Coloca um casaco laranja, agora amarelo, muda o fundo, e assim sucessivamente. Isso é uma revolução. E o mais impressionante, no seu computador, por quê? Porque isso aqui tá na nuvem, ou o computador lá do servidor dessa inteligência artificial que faz atualização automática e na hora. Ele ainda tem ferramentas de transformar imagens e vídeos e aumentar a escalabilidade de qualidade do vídeo. Gostou? Então já comenta aqui embaixo a palavra HOJE. Ou me manda um WhatsApp lá com a palavra HOJE, que eu mando o link dessa ferramenta pra você testar hoje e aproveitar as melhores ferramentas de inteligência artificial. Gostou? Então comenta, me curta e me siga pra mais. Meu nome é Johnny Lan. E agora você já sabe.